Alunos que querem entrar na rede estadual de ensino e que precisam mudar de escola devem ficar atentos para garantir a vaga para o próximo ano 2023. Já estão abertas as inscrições do cadastro escolar para o próximo ano. Fantone Peço está de volta para falar da educação aí, né Fantone? Muito bem, Nicomedes. Termina no próximo dia 30 de novembro o prazo para o cadastramento escolar. Ele é muito importante, Nicomedes, porque ele garante vaga dos alunos para o próximo ano, mas também permite que as escolas, as superintendências e a Secretaria do Estado da Educação façam um dimensionamento, um planejamento sobre os recursos e as necessidades, mas também até mesmo a própria economia. A economia das cidades, do Estado é diretamente influenciada por conta desse cadastramento, porque várias atividades são importantes. Quer ver, por exemplo, uma papelaria, uma livraria. Então tem todo esse aparato que depende do cadastramento escolar para saber o que efetivamente é necessário para atender os alunos e de preferência mais perto da sua casa. O subsecretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso, tem mais informações. Em Minas Gerais, ao todo, 727 municípios fizeram adesão ao SUSEM e integram o Cadastro Escolar Unificado. As cidades mineiras foram divididas em bairros e localidades para possibilitar o encaminhamento dos alunos às escolas mais próximas de sua residência. O encaminhamento da matrícula é realizado de acordo com a disponibilidade de vaga no turno, considerando o espaço físico da escola, o tipo de atendimento prestado por essa escola e o nível de ensino que essa escola oferta. Deverão se inscrever no SUSEM as crianças que têm seis anos ou que vão completar seis anos até 31 de março de 2023 e que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, os estudantes dos demais cursos, os demais anos de escolaridade, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, vindos de outra localidade ou de outra rede de ensino. Os alunos que já estudam também na rede pública, mas precisam mudar de escola, também são público-alvo do SUSEM. Aqueles que pretendem retornar à modalidade de educação, retornar aos estudos na modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, também podem se cadastrar. Também é público-alvo do SUSEM os estudantes da nossa rede que não fizeram renovação de matrícula e aqueles que desejam ingressar em algum dos cursos de educação profissional ofertados pelo governo do estado de Minas. Muito bem, Nicomedes, vale relembrar e ressaltar que tudo pode ser feito até mesmo por um telefone celular, o aplicativo é muito fácil. Então, é no conforto de casa que você faz o cadastramento escolar e garante o futuro de um aluno. Nicomedes? É, entendi do recado aí, Fantônio. Fantônio, na hora que você mostrou o celular aí que pode ser feito no aplicativo, mostrou a fotinha da sua netinha, você quis fazer um merchanzinho pra ela aí, não foi? Fala sério. Não, não porque eu tinha mostrado, esse aqui tem uma outra foto. Ah, agora que você mudou, agora você mudou, você tecla e muda, apareceu foi a netinha. Eu sei que você tem uma foto do Vitor aí, do Jairão, a próxima vez que você entrar ao vivo, você mostra uma foto do Jairão também, da equipe, né, pra você fazer uma propaganda pra nós aí. Eu, Fantônio, você tem sido muito cumprimentado aqui pela audiência, tá, que manda abraço, sempre falam de você aqui, viu? Obrigado, às vezes eu não tenho tempo de transmitir esse carinho, eu sei que o carinho que eu tenho aí no Nordeste de Minas, no Jequitinhão e no Mucuri, passa muito pelo seu trabalho e pelo trabalho do Vitor Cui, viu? Então, quando você ouvir alguém de Italfrotone me elogiando, saiba aí que isso tem a ver com você, viu? Beijo no seu coração. Tamo junto. Obrigado, Nicomedes.